Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente possa conversar sobre o pioneirismo português. Você já parou para pensar por que foi Portugal e, consequentemente, quando a gente fala em Portugal, falamos da Espanha, por que foi Portugal e Espanha que chegaram aqui na América primeiro? Porque, de repente, não foi a França, não foi a Inglaterra, não foram outras monarquias europeias que conquistaram a América, colonizaram principalmente a América Latina. O que fez de Portugal pioneiro nas grandes navegações? O que ele tinha de diferente dos outros países? Qual era o seu grau de desenvolvimento? Essa nação, se nós formos pensar no seu território tão pequeno, tem aí um pouco mais que o tamanho do estado do Paraná, são 10 milhões de habitantes, uma população similar à população paranaense, e ele vai conquistar territórios em praticamente todos os continentes habitados pelo homem. Aqui na América, na África, na Ásia, Portugal vai expandir as suas fronteiras comerciais. E é isso que a gente vai aprender na nossa aula. E olha o nosso objetivo, identificar os fatores que impulsionaram o pioneirismo ultramarino português. Então, eles foram os primeiros aí a conquistar os territórios, as rotas de comércio, a chegar na América, a colonizar o Brasil e tantos outros territórios ao redor do mundo, não é? Pessoal, você se lembra de quais eram os produtos comercializados entre a Europa e o Oriente Médio? Você sabe quais reinos do Oriente os países da Europa comercializavam esses produtos? A gente fala muito de globalização, de mercado global, e às vezes se tem a ideia de que a globalização é um efeito agora dos dias atuais. Vamos pensar que lá no século XIV, no século XV, já havia esse comércio mundial acontecendo, os produtos do Oriente Médio, da Ásia chegando à Europa, a partir do século XVI, a América entrando nesse comércio mundial, os produtos como o pau-brasil saindo daqui, indo para a África, indo para a Europa, sendo comercializado aí por todos os cantos, não é? E os produtos nesse período comercializado eram as especiarias, algo que a gente tem tão comum no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente utiliza como pimenta, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outros produtos aí, que eram comercializados entre a Europa e o Oriente. E os artigos de luxo, os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China, pérolas do Japão, esses artigos de luxo que eram comercializados dentro da Europa. Vejam como esse comércio já era um comércio globalizado lá no século XIV, no século XV, e ele vai intensificar essa globalização chegando nos dias de hoje, né? Podemos comprar aí de todas as partes do mundo, reduzimos os prazos de entrega, mas a ideia desse comércio global, ela não é tão atual como a gente acabou de ver, não é? E olha só algumas dessas especiarias, né? Que você gosta, às vezes você não gosta, tem gente que adora colocar aí, né? Canela nos doces, né? Faz o arroz doce, coloca canela, coloca cravo, né? Quando faz aqueles docinhos de festa, o beijinho e coloca o cravo em cima. O açafrão, né? Usado também na culinária. A pimenta, que também divide opiniões, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A pimenta do reino, porque vinha do reino de Portugal, né? Noz moscada, também utilizada nos temperos, no estrogonofe. E o gengibre, né? Usado aí pra fazer chá e tantas outras questões. Então, essas aqui eram algumas das especiarias comercializadas lá no século XIV, no século XV, cultivadas principalmente no Oriente, na Ásia, e que chegam no nosso dia a dia. Vejam aí as permanências da história, né? Podemos pensar na história da alimentação e as mudanças e permanências que a alimentação teve ao longo aí desses últimos cinco séculos, não é? No século XIV, os portugueses, eles já participavam do comércio de especiarias orientais. Os mercadores italianos, numa posição geográfica privilegiada ali, né? No intermédio entre a Europa e a Península Arábica. Então, os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais nas cidades portuguesas, como Porto e Lisboa, as duas principais cidades de Portugal. Lá eles vendiam especiarias aos portugueses que as revendiam em Londres e no norte da Europa. Daí Portugal começa a pensar, tá, os mercadores italianos vêm até aqui nos nossos entrepostos, comercializam e a gente vai revender. E se eu fosse buscar essas especiarias diretamente no lugar onde elas são vendidas, pulando assim, né? A comercialização dos mercadores italianos. E aí, então, eles começam a pensar em rotas comerciais para se chegar principalmente, né? Aqui nessa região da Índia de Calicut. Qual seria a rota mais fácil, a rota mais próxima? Navegando aqui pelo mar Mediterrâneo, atravessando aqui o canal de Suez, saindo aqui e chegando a Calicut, né? A Goa e a tantas outras regiões. Qual era o problema dessa rota? Ela era dominada pelos mercadores italianos e pelos mercadores árabes muçulmanos. Então, não vai ser uma rota que eles vão conseguir fazer, porque já havia um domínio desses mercadores nessas rotas, proibiam as passagens, né? Olha aqui no canal de Suez, aqui nessa pontinha da Somália, né? A gente já domina aqui o nosso entreposto comercial. Então, eles vão pensar em rotas alternativas para que pudessem, então, chegar principalmente ali na região da Índia e da China. E vão enfrentar e vão superar alguns obstáculos, como, por exemplo, contornar o Cabo das Tormentas, né? Que é esse cabo aqui no sul da África do Sul, do continente africano, né? Então, contornar os Cabos da Tormenta era uma tarefa até então dificílima. Outros navegadores, como o Pedro Álvares Cabral, vão fazer esse caminho de chegar até aqui a costa brasileira e aqui fazer esse contorno, né? Então, vão aí inaugurar várias rotas comerciais. Para ampliar, portanto, a sua participação nesse rico comércio mundial, os portugueses precisavam, portanto, evitar o mar Mediterrâneo, como nós vimos, que era quase todo controlado por mercadores italianos e também por árabes muçulmanos. E buscar as especiarias diretamente na fonte, pulando, assim, os intermediários, o que, com certeza, aumentaria a lucratividade dos comerciantes portugueses, não é? Desse modo, vão conseguir obter essas mercadorias, essas especiarias, esses artigos de luxo em um preço mais baixo, né? Para revendê-las na Europa com um grande lucro. Essa ideia da burguesia portuguesa que se formou ali, né? Durante esse período da formação da monarquia portuguesa. E olha só, né? Quando a gente fala dessas rotas das especiarias, a rota mais comum era justamente essa, ó. Tanto que aqui é chamado Cabo das Especiarias, né? O Mar Vermelho ia através, aqui, o Canal de Suez, chegando aonde? Principalmente na Itália. Então, a Itália era a porta de entrada da Europa. E essa rota das especiarias, que também dava para fazer uma parte dela terrestre, era dominada pelos povos, pelos mercadores ou italianos aqui, Porto de Gênova e Porto de Veneza, controle italiano, ou pelos árabes por essa região aqui. Por isso que os portugueses vão ter que procurar uma rota alternativa que não seja por essa que passe pelo Mar Mediterrâneo. E olha só, pessoal, chegamos a uma atividade e eu vou ler esse texto para vocês, né? Portugal encontrou realmente especiarias e outros fabulosos tesouros na Índia. Após várias batalhas no mar, na Índia e em muitas partes da África e da Ásia, os portugueses controlaram o comércio e criaram uma nova rota comercial chamada de Rota do Cabo, porque passava pelo Cabo da Boa Esperança. Agora, responda, pessoal, o que eram essas especiarias tão desejadas por Portugal e o que era a Rota do Cabo e por que ela tinha esse nome. Responda a atividade e a gente volta com a correção. Música 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 Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? O que eram as especiarias e por que a Rota do Cabo, né? E por que ela tinha esse nome. Então, ali, né, eram temperos dessas especiarias, como cravo, canela, pimenta, baunilha, gengibre, mostarda, noz moscadas e tantos outros. Já a Rota do Cabo era uma rota marítima que ligava o litoral de Portugal à Índia, contornando a África pelo Atlântico, fazendo aí o que a gente vai chamar de périplo africano. Tinha o nome de Rota do Cabo, pois passava pelo Cabo das Tormentas, que recebe o nome de Cabo da Boa Esperança, pela esperança de fazer essa rota às Índias, não é? E por motivos religiosos e comerciais, o rei português Dom João organizou, em 1415, ainda no século XV, uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no norte da África. Isso vai ser muito importante para o controle da navegabilidade portuguesa. Esse fato é tido como marco inicial da expansão marítima de Portugal, a tomada de Ceuta, em 1415, não é? E aqui é a representação da captura de Ceuta pela azulejaria portuguesa, a azulejaria portuguesa que é conhecida no mundo todo, e eles retratam cenas da história de Portugal nesses painéis de azulejo, que tem como característica quase sempre pintados aí na tonalidade de azul. Então, olha só, o pioneirismo português nas grandes navegações foi favorecido pelos seguintes fatores. Vamos ver, portanto, quais foram esses fatores. A centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada. A, por fim, a descentralização política, que era uma característica da Idade Média, ia centralizar o seu governo nas mãos de um rei. A experiência de navegação em mar aberto. Quando você olha a geografia de Portugal, ele só tem fronteira terrestre com a Espanha e daí tem uma fronteira com o oceano. Então, ele vai se lançar a essa navegação ao mar aberto. Os portugueses vão adquirir essa experiência praticando a pesca em alto mar. Tanto que o bacalhau é um dos pratos típicos portugueses, não é? Então, eles têm essa experiência da navegabilidade. A Revolução de Avis, então nós vamos ter aí a morte do rei de Portugal e o reino de Castela tenta usurpar o reino português. E o povo de Portugal, liderado pela burguesia, resistiu e venceu os castelhanos na chamada Revolução de Avis. Então, a gente tem essa centralização política precoce em Portugal e a burguesia se firmando como um importante grupo social português. O líder dessa Revolução, mestre de Avis, consagrou-se rei com o título de Dom João I. E para retribuir o apoio que a burguesia deu a ele, ele vai, portanto, apoiar o comércio e a navegação, fazendo aí com que Portugal conquiste territórios para além mar, não é? Então, aqui Dom João, e aí nós vamos começar a ter alguns desenvolvimentos da tecnologia da navegabilidade, como uma embarcação e as naus portuguesas nesse desenvolvimento. Olha só, e esse desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Portugal foi pioneiro nisso, aperfeiçoou mapas e portolanos, que eram os roteiros detalhados das costas, adaptaram as bússolas às suas embarcações e inventaram a caravela, um tipo de embarcação que viajava mais rápido, com a ajuda dos ventos e tudo mais. Então, tinham as cartas náuticas. Então, veja, isso aqui é uma carta náutica do século XVI e ele já tem, olha só, a representação da costa africana muito parecida. Aqui, um mapa da América do Sul ainda um pouco distorcida pelo não conhecimento, mas já nessa localização o continente gelado. Então, percebam aí o conhecimento de Portugal para a produção dessas cartas náuticas, o aperfeiçoamento de instrumentos que vão facilitar a navegação, o conhecimento da navegação em mar aberto. Claro que tudo isso são fatores que contribuem para o pioneirismo português. E olha só, pessoal, chegamos a uma atividade, aponte os fatores que justifiquem o pioneirismo português nas grandes navegações e a gente já corrija a nossa atividade juntos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.